Senhoras e senhores, é mais um vídeo aqui do canal Gaviruta, é nóis. Hoje é que dia? Terça? Terça. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro do ano e vinte e três. Tá chegando o 7 de setembro aí, será que teremos? Volteu, não é isso não. Feliz aniversário Fred Mercury. Mas Fred Mercury não morreu, né? Morreu. Como é que fala então, depois que morreu? Feliz... Feliz... Desaniversário? Um feliz aniversário? Se fudeu. Fred, abraço pra você, hein? Onde você estiver aí? Coincidentemente, o cantor da banda lá, do Shrek, morreu. Eu nem sabia que Shrek tinha banda. Não, aquela da música do filme. Qual que é a música do filme? Um abraço aí, parabéns. Smashing Mountain. Smashing Mountain. O que? Smashing Mouth. Mouth? É. Mouth? É. Smashing Mouth? Você mexe mal, cara. Perda grande aí, né? Nessas épocas de cultura regressa aí. Não tô falando mal de funk. Não tô falando mal de funk. Falando mal de música brasileira. Não tô falando isso. Você que tá pensando aí, as músicas brasileiras são muito boas. Não tô falando mal de música brasileira. Notícias. Vamos falar notícias. Um prefeito aqui do interior de Minas Gerais foi pro Espírito Santo e assassinou a mulher dele lá. Não tinha negócio mais leve, não? Tem um negócio do que aí, você quer? De atores? Você quer de atores? Pode ser. Tem um ator lá do Rio de Janeiro que eu esqueci o nome dele. Toda Globo lá. Foi atravessar a rua correndo lá em Copacabana. O carro veio. Deu um chapelaço nele. Saiu voando. Tá aí em estado. Eu gravo. Meu hospital. Meus pêsames aí. Não pêsames. É só quando morre, né? Olha, eu não posso dar risada. Ficar brincando com essas coisas. Não. Minhas condolências. Minhas preocupações aí com esse ator aí, eu não sei o nome dele não, mas ele parece ser gente boa. Tá meio pesado isso aí, não tá não? Isso aí, então tá bom. Então você fala aí a notícia e eu vou comentar aqui com a minha análise técnica de senhor de 50 anos. Fofocas. Hum? Roberto Justus conta exigências ao namorar Ana Paula Siebert. Entre elas, não ter filhos, morar em apartamentos diferentes e ar-condicionado no 18 na hora de dormir. Olha aqui, Roberto Justus, já tá o quê? 70 anos? Se tem coisa de não ter filho, beleza. Eu até entendo, porque ele não deve tá nem funcionando mais. A não ser que esse exército, né? Comprou aquelas próteses peniana. Uma que não precisava nem casar, né? Não, é pra namorar só. É namorado. Ah, é namorada? É. Ué, mas que exigência, mas besta. Roberto Justus, pelo meu Deus, cara. Será que ele fez um contrato pra... Ah, deve ter, né? Esses caras cheio da grana aí. Não pode fazer, filho, né? Brincar com outras coisas, ela deve poder, né? Ar-condicionado no 18? O ar-condicionado pode tá. Ele não pode tá no 18 quando você não tem a menina. Não sei, tá? Não, mas 18 pode. Mas é meio estranho, né? Mas eu não sei quantos anos. Próxima notícia. Justiça de São Paulo bloqueia contas bancadas de Galvão Bueno, mas só acha 36 reais e 86 centavos. Putz grilo, como é que ele vai fazer agora ser os 36 reais dele? Ele vai tá igual aquela menina, olha lá, como é que chama? Aquela Larissa Manuela? É. Ele vai tá pedindo pix pra quem? Pro pai dele. Pai dele não pode. Pai dele já não. Pedir pix pra Rede Globo. Ele não tá mais na Rede Globo. Tá na Rede Globo também. Vixe, então, ficou agora zoado, hein, Galvão? Faz vaquinha do pix. Coitado, Galvão. Se você quiser um real, mando pra você aí. Você vai juntando, ó, de um em um. É, pizerra nasce com duas cabeças. Nasce com duas cabeças? Duas cabeças. Aonde foi isso? Na Bahia. Eita, ferro. Na Bahia, hein? Ah, velho, a pessoa tá falando paiana cabeçudo. Eu não falei nada disso. E o que tem a ver? Nasceu com duas cabeças. Se nascer na proporção das... O que é isso aí? Richardson ficou sozinho por quase 20 minutos atendendo as dezenas e mais dezenas de torcedores em Belém do Pará. Ó, isso é uma notícia boa, Richardson. Qual é o Richardson? Não tinha o Richardson que jogava no galo? Quando falou que atendia pessoas, não foi isso que eu quis dizer. Você leva tudo pro mau caminho. Eu tô falando o Richardson 2. É, ele mesmo. E parece que aquele funkeiro que morreu lá. MC Kevin ou MC Kevin? Qual morreu? Kevin. Kevin tá vivo. É, mas sabe por que tá vivo, né? Falaram pra ele, ó, Kevin? Aí ele falou não. Vai ser bom, viu? Ó, Péricles que já perdeu... Péricles. 40 quilos. Péricles perdeu 40 quilos, gente. Você imagina o que que é isso? Tem a foto dele gordo e tem a foto só da cara depois. Não dá pra saber. Ele perdeu na bochecha. Apesar que o Péricles é grande, hein? 40 quilos só na bochecha? Tem como? Quanto pesa a cabeça de um ser humano? Deixa eu pesquisar aqui. O cérebro deve pesar uns 2 quilos. E os ossos devem pesar uns 3. A cabeça de um adulto pesa cerca de 6 quilos. Incliná-la para... Incliná-la para... Incliná-la para olhar o celular ou ler um livro durante longos períodos pode causar danos preocupantes. Dependendo do grau de inclinação, o peso exercido sobre a coluna cervical pode ser de até 27 quilos. Quantos quilos o coisa perdeu? 40. Então é isso mesmo. Como ele é gordo, bochecha gorda, ele inclinando, agora já não pesa mais 40 quilos. Para a próxima! O uso de vape pode diminuir a quantidade de espermatozoides. O uso de quê? Vape. E o que é vape? Aquele negocinho que substitui por cigarro, que é puxa assim, solta fumacinha. Ah, aquele bagulho que tá matando os outros lá? É. Isso que eu acho engraçado, fizeram um cigarro que solta só fumaça pros outros não fumarem cigarro normal, né? Porque o cigarro normal dá câncer. Aí o pessoal fuma aquele cigarrinho lá e vai pro hospital passando mal. Não sei se alguém já morreu com aquilo. Será que já morreu? Às vezes é eletrocutado. Não pode rir de morte, Gabriel. Cuidado você aí que fuma cigarro de capitos, de pendrive, tá? Acaba com espermatozoides. Você não sabe o que é espermatozoides? Você é... Criança, pergunte seu pai. A Narcisa turitou. Ouvindo Claudinho e Puceta invadindo as coreografias. Claudinho e Puceta? Aham. É o corretor, coitado. A Narcisa é velha. Ô, Google, dá um jeito nesses corretores aí, cara. Imagina, põe no grupo da família. Gente, vem aqui em casa hoje. Eu sou a... Como é que é a chama mesmo? É, a Narcisa. A Narcisa. Eu sou a Narcisa. Oi, vem aqui em casa. Vai ter festinha. Chamei dois amigos meus. Tem um vídeo do prefeito que cai no chão se joga na plateia. Prefeito de onde? Tem que ver o lugar. Tem lugar que não pode falar. Não, do Ceará pode falar. Ele foi pular na plateia, tipo aqueles foqueiros que pularam na plateia. O prefeito fez isso? Aham. Mas que coragem. E aí? Só que ele cai no chão. Vai lá o prefeitão, braço aberto. Olha a pança do bicho. Ah, não. Ah, não. Putz, grilo. Cara, isso é droga, cara. Isso não é possível. A pessoa sã, normal, na idade dessa, não vai fazer isso não. Ele achou mesmo que era tão amado assim pelo povo. Imagina aí o prefeito. Eu vou pular. Ah, o prefeito, o prefeito. Eles vão pular em cima de nós. Manda, manda aí pular, manda aí pular. Não, mas eu manda, manda aí pular. Pá vim, pá vim, nós segura. Aí quando vem... Eu, se eu tivesse lá, eu faria isso. Não de maldade. Eu não acho que é bom a maldade com as pessoas. Cearenses, eu amo vocês, tá? Regis Danese revela que distração celular causou um grave acidente. Quem que é Regis Danese? Então, minha vida, vejo com minha estrutura. Você sabe qual a outra música dele? Entra na minha casa. Mas ele gravou também aquela assim. Entra na minha casa. Tá, só machucado. Ah, então beleza. Tomara que fique lá um tempo pra não ter show. Brincadeira. Sai logo a Regis Danese. Abraço pra você aí. Fico alerta aí. Pra você que chama Regis e vai resolver olhar no celular e dirigindo. É assunto pesado. O pesado era o assunto do Perkins. O outro que sobreveveu 13 dias na Amazônia e morreu após a segunda queda de avião. Ah, não. Aquele cara caiu de avião, ficou perdido, fez vídeo. Aí sobreviveu. Caiu lá uma vez. Acidentes acontecem. Agora, em menos de um ano, duas vezes. Será que tem alguma coisa a ver com aquele filme? Premonição, tá ligado, né? Porque se você escapa, o capiroto fica ali atrás de você ali, tentando pegar, ó. Você acredita em destino? Eu não. Também não. Eu acho que é burrice mesmo. Esse vídeo foi meio pesado. Então agora o que eu vou fazer? No final do vídeo agora, vídeo de cachorrinho fofinho. Pra você não ficar deprê quando acabar esse vídeo aqui, beleza? Valeu, Caminho. Valeu. Pra você que ficou aqui até agora. Ai, ai. Eu não tenho um bondão pra falar no final. Tchau. Tchau. Que bosta. Não consigo subir não, me ajuda. Me ajuda, Zé. Ajuda eu subir aí, filho de uma égua. Ah, agora você quer tirar selfie, né? Isso. Enfia o celular na minha orelha. Ai, isso. Coça a mão embaixo aí. Ai, no pirulito. Tá bom, já deu, já deu. Tá bom. Chega, né? Ai, ai, vou correr aqui, mano. Bora, bora. Ai, ai. Socorro. Ai, anda, seu gordo. Socorro. Não. Ih. Ai. Fia da puta. Sai da frente, desgrama. E aí? Ai. Fica aí. Deixa eu descer daqui, rapaz. Faz isso não. Eu vou cair. Faz isso não. Você tá segurando meu saco. Solta meu saco.